Chama-se Bela Bote e faz sensação neste café em Moscovo. O novo empregado não registra pedidos, mas cumpre ordens e entrega os tabuleiros com comida com um par de instruções. O robô vai a caminho da mesa 23, usa a planta do café para se deslocar e evita obstáculos inesperados com o auxílio de três câmaras. O gerente deste café diz que o objetivo inicial foi aliviar o trabalho dos empregados, mas a presença da máquina trouxe novos clientes. Tornou-se o nosso cartão de visita. Muita gente vem cá por causa do robô e a primeira coisa que perguntam é se vão ser servidos pelo robô. Estamos a viver num mundo de alta tecnologia. Ocorre-me imediatamente a imagem de um aspirador robô. Por que é que não há de existir uma máquina para servir-nos comida? Em princípio, a tecnologia é a mesma. O Belabot é feito e vendido por uma companhia com capitais russos e chineses, mas é fabricado maioritariamente na China. Custa 12 mil dólares, cerca de 10 mil euros, e contraria a ideia de que os gatos fazem o que lhes apetece. Este só faz o que lhe mandaram. E a terraza.